E vai começar de novo. A Prefeitura de Aracatuba terá que corrigir e publicar novamente a licitação para a contratação de uma nova empresa para fazer o transporte urbano na cidade. Isso mesmo. O Tribunal de Contas do Estado julgou parcialmente procedente a denúncia de que havia direcionamento na licitação. Isso significa que algumas exigências do edital estariam beneficiando a tua, que é a empresa que já presta o serviço na cidade. A Prefeitura também vai ter de deixar mais claro no edital quando e como serão os reajustes das passagens. A decisão trouxe também uma notícia que vai desagradar muitos usuários do transporte. É que a Prefeitura foi proibida de exigir que a nova empresa ofereça a internet de graça nos ônibus. Por enquanto, a tua continua fazendo o transporte urbano por meio de um contrato de emergência. A Prefeitura informou que já foi notificada da decisão e vai publicar o edital novamente até o final da semana que vem.